Pelo de anos, ontem o Ministério da Defesa soltou uma nota, mas eu acho que a imprensa, a maioria da imprensa que você já conhece, cada uma delas começou a soltar a sua própria opinião sobre a nota oficial do Ministério da Defesa. Bom, então o Ministério da Defesa está soltando mais uma nota explicativa para essa imprensa e para aqueles que não entenderam o que a primeira nota oficial do Ministério da Defesa informou. E vou deixar o link na descrição para você acompanhar a nota inteira. Brasília, Distrito Federal, dia 10 de 11 de 2022, com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem, dia 9 de 11 de 2022, ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o Ministério da Defesa esclarece. Aqui um trechinho que me chamou muita atenção. Ministério da Defesa solicitou ao TSE, com urgência, a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na compilação do código-fonte e de uma análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, criando-se, para esses fins, uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade e de técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente da pasta e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem, Ministério da Defesa. Para o de anos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acompanhar toda a nota do Ministério da Defesa. Fui! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.